Fala galera, mais um vídeo aí pro canal, Renumb Games falando e continuando a nossa série aqui Need for Speed Payback, vamos continuar da onde a gente parou E galera, vamos seguir aqui com a liga de corrida, a nova liga quer dizer que a gente já fez uma primeira corrida no outro vídeo Galera, já vai deixando o like aí pra ajudar, compartilha aí pros amigos, se inscreva porque não for inscrito, ajuda muito E agora eu tô com uma fanpage no facebook, vai tá aí na descrição o meu facebook, tá galera? É só curtir e seguir lá, tamo junto Vamos lá, eu tunei o carro, tá galera, por precaução, caso a liga esteja muito difícil Opa É uma Lamborghini esse carro aqui na frente, mano Corre muito mais que a gente, Donatella, nossa, é o Donatella versão mulher, tartaruga ninja Vamos lá Fiz bem equipar, hein, porque essa Lamborghini que corre mais que a gente Ai, mano Ele também bateu Ó só como é que dispara, mano Corre muito, mano, cê é louco Ah, mano, já tomou uma distância já Tem alguém chegando perto Dá pra ouvir o barulho do motor quando chega perto Pô, eles tão sempre batendo aqui, cara Se eu evitar de bater Eu consigo ficar mais próximo Terceira volta já, mano O carro não chega, mano Que absurdo E a gente equipou o carro Ah, o Corvette, maluco Viu, se não bater A gente pega uma distância maneira, ó Aproximei um pouco Vai com tudo Mas não chega, mano Aquela Lamborghini corre demais Ela tem muito mais velocidade que a gente Agora é só no bater, mano Mas aí eu freio muito É a última volta? É a última agora Vamos lá, vamos lá, carrinho Ó, chegamos perto Ó, tem que controlar Controla, controla Aqui é nóis Boa, garoto Me tem Me tem Daí, levantei a Lamborghini, rapaz Me respeita Golaço Golaço Caralho, golaço, cara Nada a ver, cara Eu falei golaço Meu Deus Não acredito que eu falhei isso Cê ia morrer pra caramba Depois dessa Hum, aumentou a velocidade Mas Eu vou enviar a garagem Caramba, mano Nada a ver eu falar golaço Eu ia falar De capote Na Lamborghini Golaço Bom, tem mais uma corrida aqui Tá lá em cima Vamos equipar o carro Já que a gente ganhou dinheiro Vou dar uma equipada no carro Porque ainda não tá É, é No equipamento melhor Quanto mais é melhor Porque cada liga A força aumenta Então a gente tem que tunar Galera, não esquece de deixar o like Ajuda muito Opa Câmbio O aceleração, mano Nitro Salto Câmbio Vamos lá Próxima corrida é aqui Corre recomendado 240 Nós é 311 Cadê o... O posto, mano Eu quero o posto Caralho Vamos lá Próxima corrida Tá boa, hein Vai ser no deserto Pela área dele Do mapa Vai ser no deserto Na cidade As corridas São mais tensas, mano Prefiro desertão Que não tem muita curva Nosso carro Tá mais rápido agora A gente tunou ele Tá voando, mano Só chega a 200 e pouco Rápido Eu quero que ele chegue a 300 sem nitro Será que ele chegue a 300? Vamos ver Chegou Próxima corrida Circuito Caramba, mano Corrida tá tensa Galera, não esquece de deixar o like Ajuda muito Comenta o que vocês estão achando É vídeo todo dia Vamos lá Ah, e o contratempo Contratempo é tranquilo Vamos lá Mano, total diferença Jogar com um carro bom, mano Corre bem Vai que eu quero 300 Vamos lá, carrinho 300 300 Excelente Olha Ah, vou passar o checkpoint Reiniciar Puta que pariu, cara Eu odeio isso Pô, checkpoint no jogo Tinha que ser mais largo, cara Eu não sou Como eu falei em outros vídeos Eu não sou fã de checkpoint, mano É desnecessário É desnecessário É só botar o GPS e seguir Vamos lá Não esquece de deixar o like Tá, galera Vamos lá Tem que lembrar qual a hora que eu errei o checkpoint Pra eu não errar de novo Acho que foi nessa curva aqui, né Porra, curva besta, mano Vamos lá Carro vira bem É gostoso de dirigir com esse carro Cenário bonito Deserto de noite Vai lá, garoto Na terra não, carro Sai da terra, desgraça Pelo menos isso aqui não é difícil, né, cara Carro rápido é muito bom, cara Quem quiser jogar comigo, galera Vai tá na descrição o PSN, tá Dá uma moral lá no Facebook Compartilha lá pra galera Seguir, sim Seguir, curtir Comecei com a página Recentemente Vamos lá Usar nitro aqui na virada é tenso, né Olha lá como é que esse carro drifta É bom, mano Aí Oito quilômetros ainda, mano Foi 16 quilômetros de checkpoint Se eu não me engano Agora o carro vai voar Eu não sei se tá no final do jogo Não sei se tá próximo Eu sei que naquela cutscene do vídeo passado Falou que tinha umas três ligas a ser vencida Vamos lá A história desse jogo Tá bacana Mas poderia tá melhor Quatro quilômetros ainda Engraçado que eu não bati em nenhum carro, mano Gostei de falar que daqui a pouco eu bato A gente atravessou o deserto pra cidade, mano Mano, o checkpoint tá ficando mais difícil Olha lá os segundos do checkpoint Se bate... Puta que pariu Não bate não Desgraçado Porra, mano O checkpoint já não tá legal Mas 18, porra 20 segundos Aí ferra, mano Não era pra ter batido E pra constar O jogo volta a gente Da onde a gente bateu Porra, aí perde velocidade toda, mano Aí 13 segundos, mano 9 segundos a gente chegou a tempo Ainda bem, mano Isso aí, gente Que é corrida Amara que venha coisa boa 1,14 de aceleração Ah Mas diminui muita coisa Aí não vale a pena Enviar a garagem Até o local do destino Pô, ali a legenda Tu se distrai, mano Ué, onde é? Ué, não era aqui? Ué, onde é? Ah, é no meio É ali Isso aí tá debaixo da ponte Ué Ah, tá Não bate nenhum veículo E vença a corrida Minha gente Nem tunou o carro, né, mano Vamos lá Pô, jogar contra um Pagani É foda, mano O carro dela Hum O molde R8 É mais rápido que o nosso aqui Ó só, mano Não passei em ninguém Ih, mano Essa liga aqui Vai ser complicada Não sei se vai precisar Autonar os outros carros Vamos lá Passei raspando ali Nossa, cara Pista estreita, mano Se fosse GTA Dá pra passar Acelera, carrinho Vamos Tem volta, mano Caralho, são duas voltas Pô, se eu não tivesse batido Vamos lá Acelera, mano Vamos passar a Jess Ai, 300 e... Blau, mano Às vezes É 33, mano Tá rápido Ou não tá O carro Puta, é impossível Não bater aqui Muito rápido Mano, o carro tá muito rápido Pra enxergar É foda, mano Ai, não era pra ter freado Não era pra ter freado De novo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos chegar Tá na primeira volta Ainda, mano Última volta Agora Tomei uma distância Maneira Porque o nosso carro Porque o nosso carro Que a gente comprou Também é bom, mano Eu comprei o carro Não era certa Mano, se a gente bater Já era, filhão Não esquece de deixar o like, galera Ajuda muito Ó, deixamos eles Ah, não Pô, os caras chegou A curva é perfeita, hein Pô, os caras chegou em cima, mano Porra Mas dá pra ganhar Vambora Em uma volta A gente chegou em primeiro Começando em Fazendo a volta em primeiro Dá pra gente terminar em primeiro também Vamos lá Esquece de deixar o like, galera Ajuda muito Comenta o que vocês estão achando Pô, essa aqui é a melhor corrida Que eu tô fazendo, mano Não de desempenho Mas sim de Isso é uma corrida boa Na cidade A 334 por hora Vamos lá Pô, tô dirigindo bem pra caralho, hein, galera Falei que se eu pegar o jeito Já era Eu bato a 200 e pouco Mas não bato a 300 Vamos lá Vamos lá 337 O carro chegou, mano Uou Ai, carai Vamos lá Tô perto do final Dois quilômetros Herê, garota Herê, garota Vem coisa boa Vem Eita 14, mano É, a gente perdeu velocidade Mas a gente ganhou milhas Não sei Vamos ver a garagem Vamos ver a garagem Vamos ver a garagem Terceira Vamos pra quarta Penúltima Onde é É aqui Pô, essa Natália é chata pra caralho Ela quer dar pra gente, mano Enche o saco Vamos lá Jogar contra ela e ela de pagânia é foda, mano Por que que acontece, galera? Eu não sei a ordem do jogo Exemplo Vai que eu começasse Off-road Depois da missão Será que eu desbloqueei Mais carros mais fortes Pra enfrentar ela Eu fui logo começando Na liga de corrida Entendeu? Eu não sei Eita Não sei se é o certo Começar com a liga 360 Não, às vezes 311 Vamos lá Somos 13 mil de drift Na cidade Complicado Vamos lá Vamos lá Nosso carro Rebaixei ele Go Nossa, olha os carros Que foda, mano Largada diferenciada Todo mundo veio pro lado Tipo filme Sai fora, viado Olha Ah, não, não, não Vamos voltar Vamos voltar Tu viu só, mano A máquina O NPC me deu duas porradas O mesmo carro Me deu duas porradas Caralho Que jogo trapaceiro, mano Nunca vi isso Nem a polícia Me dá duas porradas Seguida assim, mano A inteligência artificial Desse jogo Tá muito puta, mano Muito avançada Vamos lá Vamos lá Go Ó, eles vão bater Eles mesmos se batem, ó Ó, ó Sai fora Ó só, cara Caralho Tá dando drop frame, mano Na cidade Dá muito drop frame Como é que pode? Eu tô na cidade Por que tá tendo poeira pra caralho? Que isso, mano Vamos lá Vamos lá Pô, jogo ladrão, mano Caralho 30km, maluco Caralho 30km de corrida, galera Você é louco Pelo menos eu não deserto Eu não vou bater Caralho 30km de corrida, galera Que top Nossa Geral aqui, mano Esse jogo tá foda Vamos lá Cara de Lamborghini aqui Caralho Cara de Lamborghini Ai Lamborghini aventador, mano Do meu lado Esse é o nosso carro O mesmo carro, eu acho A cura Tá hora de eu soltar meu nito Nossa, mano O carro tá bonito, hein Ai 342, mano O máximo que eu conseguir Com esse carro Vamos lá Vamos lá Vamos alcançar 345, mano Mano Essa corrida aqui tá É época deserto Corrida tranquila Eu vou no contramão mesmo Dar mais ponto Agora eu vou pra Vou pra nossa Nossa estrada Mano O carro tá muito rápido, mano Ih, mano Eu posso por esse caminho também O certo era pra vir nisso Ou não Não tá certo Nossa Nossa, eu deixei eles fora do mapa, mano Vamos lá 17km de corrida Tem muita coisa ainda A gente atravessa o mapa Eu acho que é isso A gente atravessa o mapa Não vou dar mole não Essa área aqui é de drift Agora eu entendi Porque 3000 de drift Não, no freio É desgraçado Eu não vou tentar fazer os 3000 de drift Que eu quero ganhar Eu não posso perder Porque os carros Tão rápidos Eu não posso dar esse luxo De querer brincar 15km Vamos lá Ainda bem que tá tendo pouco carro, né 300 de blau O carro tá voando Esquece de deixar o like, galera Ajuda muito Não Como é que Como é que volta? Como é que volta? Como é que dá restart? Filha da puta Jogo desgraçado Não ensina Ah, mano O cara chegou Puta que pariu Cara, se eu perder isso aqui Eu vou ficar puto, cara Tava numa vantagem Maneira, mano O cara já tá aqui, mano Porra, o jogo tinha que ensinar Da restart, cara Jogo vacilão Aposto que é o Lamborghini Que tá em segundo Pra você ter ideia Só tem ela atrás de mim 10km Vamos lá Ele só tá pegando vácuo, mano Ah, vamos lá Filha da puta Me passou Foi o Audi R8, mano Jogo desgraçado, mano Se não fosse aquela batida Esse jogo é muito troll, mano Na moral Tô bolado Vamos que dá pra alcançar Dá pra passar ele ainda Vamos É o R8, mano 6km Vai, pega o vácuo dele Tá no mesmo nível De velocidade Vamos lá O bagulho tá disputado, mano Eu dei mole, cara Que ódio Tomara que eu não perco Tem que ganhar essa merda Mano, se eu bater aqui Já era, filha Se eu bater Já era Não Merda Um quilômetro eu bato Puta que pariu Chegada tá ali Ah, ganhamos galera Nossa, mano Que agonia Que agonia, mano Que agonia Agora vamos pro boss Porra, dei muito mole Cara, dava pra ganhar isso aqui Tranquilo Corrida não foi difícil Salto não Salto não vai dar bom, não Diminuiu muita coisa Vamos ver a garagem Nossa, mano Que tenso Muito tenso Vamos agora pra última Autopeça renovado Ó, ela ficou puta, hein Vamos lá Renovar Vamos tunar O nosso estoque Pra gente ficar mais forte Porque agora é bossa, mano Ultimamente Eu tenho me estressado Com bossa Mano, não tem nenhuma peça Tá boa, cara Putz Onde é o boss Não tô vendo Ah, aqui Tá perto Vamos lá, então Esquece de deixar o like, galera Agora é bossa Tomara que não me estresse Porque o último boss Que a gente enfrentou Eu fiquei uma hora Naquela merda É foda Uma hora e meia Quer dizer Vamos lá Puta que pariu, hein Deixa nos comentários, galera Que vocês estão achando Feedback de vocês é importante Vamos lá 380 Inicial Olha o Pagani, mano Mano, o Pagani É 370 Velocidade dele Vocês não estão ligados Tomara que a gente Abre o Pagani Quando a gente ganhar ela Hum O Pagani corre muito Não tem comparação O normal do Pagani É 300 Eu amo quando você fala É só fala E o traço Pagani vem com você Putz, cara Pagani 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 Duvido que ela vai ficar Aqui atrás de mim Duvido Bate não, desgraçado Pista estreita Sai fora Olha só, cara Corre muito Olha só, mano Que absurdo Ah, mano Putz que pariu Vai ser difícil Vai ser difícil aí Já foi embora, mano Já tá quase saindo o mapa É muito rápido Pagani Vocês não tem ideia, mano Só mulher usando o melhor carro do jogo Pra me ganhar mesmo Só assim Vamos atrás dessa piranha, cara Acelera Ó, já deu uma encostada, hein Encostada não deu nada Tá voando ainda Vamos, Tyler Vamos Porra, não dá pra pegar lá, não, mano Acelera Eu tô 300 e blau Não cheguei nem perto, mano Deve estar um 360 O carro dela No drift Eu acho que o Pagani é ruim Vamos Vamos Olha lá O drift Ele é ruim, cara Tanto que eu fico próximo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caralho, ela tá muito longe, mano Oito quilômetros, cara Que isso Absurdo Ela tá quase saindo do mapa, mano Ela vai sair Que isso, cara Saiu Eu não tô nem batendo, mano Imagina se eu tivesse batendo Caralho, muito rápida, maluco Mano, o carro dela corre de... Ó, tá aqui Vai, 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 vai Acelera Ah, ela pegou corta caminho Desgraçada Ah, pegou um corta caminho Porra Porra, me deu esperança Pra tirar de mim Desgraçada, né, cara Agora ela foi embora Vamos lá Vamos lá, cara Cadê ela? Ela saiu do mapa, cara Ainda debocha a piranha Sacanagem Ah, mano Ela subiu no mapa Galera, quando eu... Quando eu passar Eu volto Galera, o negócio aqui Tá sério, mano Eu tive que equipar o carro Mais de duas horas Pra tentar ganhar Desse pagane Vamos lá, vamos lá Um quilômetro e pouco, galera Um quilômetro e pouco Vamos Vezinho fazendo... Fazendo barulho pra caralho, galera Cara, minha mão tá soando muito, galera Aê, porra É Depois de duas horas, mano Muito difícil Vocês não tem noção Muito difícil, galera Ai, meu Deus Nem acredito, mano O carro tá indo Trezentos e setenta e pouco Pra vocês terem noção Tá complicado, mano Vamos ver a garagem Nossa, mano Que alívio, mano Ganhamos a liga Deixa o like aí, galera Curte o Facebook aí Vai tá na descrição A uma McLaren Ah, garoto Ganhamos a McLaren Vamos ver outro carro Viper Viper é top Hum, Audi R8 Bom, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscrevam É isso aí Até o próximo vídeo Valeu